No Alerta Geral, bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Olá, ouvinte e internauta, assuntos que interessam a milhares de cearense. A Câmara Federal tem agenda para discutir e fortalecer o papel do oficial de justiça nas ações de combate à violência doméstica. O repórter Sátrio Salles chega com essas primeiras informações. Mais proteção às mulheres vítimas de agressões. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta sexta-feira, a partir das 9 horas e 30 minutos, para discutir a atuação do oficial de justiça nas causas de violência doméstica. O debate foi sugerido pela deputada Tereza Neuma, do PSDB de Alagoas. Tereza destaca a importância desse agente público para a efetividade das decisões judiciais, em especial das medidas protetivas às vítimas. É preciso, porém, segundo a deputada, garantir treinamento e aparato de proteção aos oficiais de justiça no seu exercício profissional? O debate na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados, com transmissão pela internet, terá como convidados os representantes do Poder Judiciário, do Ministério da Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, de Sindicato dos Oficiais de Justiça e da Secretária Nacional de Políticas para as Mulheres, Cristiane Brito. Para a autora do requerimento, com pedido do debate, a deputada Tereza Neuma, a audiência pública terá um papel fundamental na busca de políticas amplas para uma resposta mais rápida no combate à violência doméstica. O assunto interessa aos oficiais de justiça e também às mulheres vítimas da violência doméstica. Com redação do site Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Vamos continuar falando sobre esse assunto. O presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Ceará, Sindojuz, Wagner Venâncio, está conosco aqui no Jornal Alerta Geral. Wagner Venâncio, seja bem-vindo. Como é o cotidiano dos oficiais de justiça no Ceará no cumprimento de mandados quando a citação de autores de violência doméstica? Bom dia. Bom dia, Luiz Renan, bom dia a todos, bom dia a ouvintes. Eu diria que as medidas protetivas aplicadas aos agressores, por nós cumpridas através de mandados pedidos pelo juiz competente, é uma das medidas que a gente requer muita tranquilidade, muita segurança em cumprir. Primeiro porque, ao longo desse processo de pandemia, observa-se que a violência doméstica aumentou demasiadamente, até por conta da necessidade de ficarmos em casa para garantir o afastamento, o controle epidemiológico, houve um contato maior, mais intenso, nas famílias. E isso fez com que os supostos agressores utilizassem da violência psicológica, da violência doméstica contra essas vítimas. E quando isso chega ao conhecimento do judiciário, através de BO instaurado na delegacia competente, por fruto da lei Maria da Penha, o juiz já expede os mandados de medidas protetivas, culminado com afastamento ou não. Se o agressor, se o suposto agressor estiver em casa, o mandado que nós temos que cumprir, conterá também a ordem de afastamento. E posso dizer que só este ano, entre janeiro e agosto, 13 mil mandados já foram cumpridos aqui no Estado de Ceará. Cerca de 13 mil mandados, o que dá em torno de mil mandados por mês. Mandados contendo medidas protetivas, com ou sem afastamento. Então, os oficiais de justiça são aqueles agentes públicos que têm o dever de fazer valer a determinação judicial em proteção à vítima. Ô Wagner, nesse caso, nesse contexto de 13 mil mandados cumpridos pelos oficiais de justiça, nós temos que percentual aí em relação a casos que envolvem violência, a casos que envolvem violência doméstica. Dá pra ter uma dimensão? Eu diria, Luziano, que todos eles envolvem a questão da violência, seja psicológica, seja física. O que não se tem ainda preciso, dentro desses cerca de 13 mil ordens judiciais, é aquelas que contêm o afastamento. Porque a Lei Maria da Penha, ela prevê medidas cautelares, como manter o distanciamento mínimo de 100 metros, não frequentar residência, não frequentar o local de trabalho, não entrar em contato telefônico, nem por aplicativo. E essas medidas, somadas a elas, tem o afastamento do lar, quando o agressor reside, está no mesmo endereço da vítima. Que são esses mandados os que nós temos mais cautela para cumprir, porque geralmente nós fazemos esses mandados muito cedo, até porque tem que preservar crianças, ter o cuidado do impacto que isso causa, porque você vai retirar do lar conjugal a pessoa, o agressor, que naquele momento sairá com a roupa do corpo e seus documentos. Também conosco, Wagner Venança, está o jornalista Beto Almeida. Wagner, bom dia. Está claro a importância e o papel que os oficiais e oficialas de justiça têm no combate à violência à mulher. Agora, para que vocês cumpram esses mandados, essas medidas protetivas, os próprios oficiais de justiça acabam enfrentando também situações de violência. Afinal de contas, vocês acabam tendo que se deslocar para áreas vulneráveis, muitas vezes com endereços incompletos. Nesse sentido, como é que se dá, por exemplo, a proteção para que vocês, seis oficiais de justiça, possam dar cumprimento a essas medidas de maneira ágil e segura? Bom dia, Beto. Veja, as medidas protetivas infligidas ao suposto agressor, quando combinadas de afastamento do lar, o oficial de justiça terá que cumprir com a força pública, terá que ter a companhia da polícia, porque é uma medida constritiva forte que pode ter a reação lá do suposto agressor. Portanto, a polícia militar se faz necessária para o cumprimento dessas ordens. Agora, é bom também que se saiba, no caso aqui de Fortaleza, nós temos 12 oficiais de justiça, 12, para cumprir todos os mandados oriundos da violência doméstica em Fortaleza. Nós estamos com um quantitativo maior, mas, repito, esses oficiais de justiça aqui da capital e do interior, quando do afastamento do lar, terá que ir com a força policial, porque a gente tem que se precaver de eventuais reações mais drásticas. Esse, vocês, ou então especificamente esses oficiais de justiça, de justiça que ficam determinados a fazer a entrega desses mandados judiciais, dessas medidas protetivas. Ou seja, esses oficiais passaram por algum tipo de treinamento, de capacitação, por exemplo, para compreender, para entender melhor como é que funciona a Lei Maria da Penha, para entender melhor o direito dessas mulheres vítimas de violência. Tem algum tipo de capacitação para os oficiais? O Tribunal de Justiça, recentemente, ele tem promovido curso de capacitação. A partir da Lei Maria da Penha, esse curso é ministrado, inclusive, por um oficial de justiça que é pós-doutor, o colega Sidney, tem ministrado o curso com relação à Lei Maria da Penha. Agora, a gente precisa estender esse curso a todas as comarcas, porque o sindicato do qual presido, quando do ingresso de novos oficiais de justiça, somos nós que fazemos essa preparação. Nós reportamos como deve ser o cumprimento da sua diligência, mas reconheço que o Tribunal tem feito, desde o ano passado, o curso sobre Maria da Penha, e, repito, ministrado pelo colega oficial pós-doutor, o colega Sidney, que é da comarca de Calcaia. Ô, Wagner, você abriu essa entrevista conosco aqui, falando sobre a quantidade de mandados judiciais cumpridos nesse primeiro semestre de 2021, no total de 13 mil mandados. Nesse caso de tantos mandados, nós temos hoje um número suficiente de oficiais de justiça, tanto na Grande Fortaleza quanto no interior do Ceará, para dar vazão a esses mandados nas comarcas do interior e também da região metropolitana de Fortaleza? Zeno, essa sua pergunta é muito boa, porque ela remete para uma discussão mais ampla. Se nós não temos o quantitativo suficiente aqui em Fortaleza para dar vazão aos mandados das duas unidades de justiça da mulher aqui dentro da capital, que está para cumprir todas as ordens judiciais oriundas de todas as varas, de todos os feitos, no Estado e na capital. Nós temos carência de oficial de justiça, sim. Nós temos hoje, graças a Deus, com a nomeação de oito concursados que haviam judicializado para ingressar, a desbargadora Naildi os nomeou, cumprindo as determinações judiciais. Hoje, todas as comarcas têm pelo menos um oficial de justiça, mesmo assim, a necessidade é muito grande, porque nós, pelos próprios números extraídos do tribunal, nós temos a necessidade de realizar concurso público urgente para repor 41 vagas. Nós temos hoje essa necessidade. E olhe que nós não estamos propondo criar cartas, nós estamos propondo repor vagas. E 41 vagas existem para ser repostas, o que ajudaria, sobremaneira, em nível estadual, todas as comarcas dotadas de mais profissionais desta área oficial de justiça, para dar vazão às ordens judiciais e efetividades a elas. Eu tenho mais um minuto para uma pergunta e uma resposta, o Wagner Venâncio. Como curiosidade, nesse caso do cumprimento dos mandatos judiciais na área da violência doméstica, esse cumprimento é de forma presencial ou hoje tem a comunicação online, o mandato judicial feito de forma virtual? A resolução 346-2020 do CNJ, ela nos autoriza a fazer de forma remota, desde que não esteja, não contém o afastamento. Porque se a decisão judicial, além das medidas coercitivas, tiver a medida maior de afastamento, aí tem que ser presencial. O reabrenamento do CNJ e também do tribunal nos permite fazer reforma remota. Mas, havendo afastamento, tem que ser em logo. Conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com o presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Ceará, Sindajus, Wagner Venâncio. Wagner, agradeço a sua presença aqui mais uma vez no Alerta Geral. A você, um bom dia, um bom trabalho. Obrigado pelo espaço, estamos aí na disposição de vocês. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, informações da área política que mexem com o seu cotidiano.